A gente já adiantou aí na reportagem que Itatiaia perdeu para a Coatiz. Como foi o jogo, Diego? Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens, então, só. O Coatiz, de azul, recebeu Itatiaia no ginásio municipal de Coatiz. Lembrando que os dois jogos foram simultâneos, um não sabia o resultado, ninguém entrou em quadra sabendo o resultado do outro jogo. Os dois jogos ontem, às 8 horas. Com a derrota de volta redonda, Itatiaia precisava de uma vitória simples, 1 a 0, 2 a 1 contra Coatiz, para poder se classificar. E olha que Coatiz não tinha vencido nenhum jogo. Eram sete derrotas em sete jogos, o único time nessa situação. Só que, olha, ontem à noite parecia outra equipe, viu? A torcida empurrou demais. O Romário, artilheiro da Copa, brilhou, fez quatro gols. É o artilheiro isolado da Copa, com 19, inclusive. Gustavo e Fael também marcaram para Coatiz. O jogo chegou a estar 6 a 3 para Coatiz no segundo tempo. Itatiaia ainda encostou, diminuiu para 6 a 5. E aí, com isso, a reta final do jogo ficou bem emocionante, porque a virada classificaria Itatiaia, mas não deu. Vitória de Coatiz, 6 a 5 e Itatiaia eliminada. E como ficou, então, a classificação final do Grupo A? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Agora, então, Grupo A já é classificação, como você disse, só. Final. Terminou assim, não tem mais jogo nessa fase de grupos. Piraí, em primeiro lugar, garantido nas quartas, com 21 pontos. Partido Alferes, em segundo, com 15. E Volta Redonda, com 12. E terceiros, 3 classificados. Itatiaia e Coatiz eliminada. Piraí está direto nas quartas. Partido Alferes e Volta Redonda jogam a segunda fase. O sorteio dos confrontos vai ser segunda-feira à tarde, inclusive, com transmissão do GE. Vamos para o Grupo B agora, porque a gente está falando de classificação. Vou dar uma passadinha pelos outros. Rio Claro, do Grupo B, está classificada com 17 pontos, só garantido em primeiro lugar. E aí, as outras duas vagas estão entre três times. Barra Mansa e Resende têm 10 pontos, Vassouras têm 9 e Pinheiral têm 6. Na última rodada, Resende e Vassouras se enfrentam. Se empatar, Resende passa, quem vencer avança. E Barra Mansa enfrenta Pinheiral, precisando só do empate para se classificar. Vamos para o Grupo C agora. Três Rios, já está garantido em primeiro lugar, com 18 pontos. Paulo de Fronten, está com 13, já está consolidada em segundo. E aí, a outra vaga está entre os outros três times. Paraty tem 9 e não joga mais. Angra dos Reis e Sapucaia se enfrentam na última rodada. Quem vencer avança. Se empatar, é Paraty que se classifica. E no Grupo D, que é o grupo com quatro times, a gente já tem Mendes classificada, já também garantindo em primeiro lugar, nas quartas. Porto Real em segundo com sétimo, já está classificado. E Barra do Piraí e Valença lutam pela última vaga. Os dois times se enfrentam na última rodada. Barra do Piraí se classifica com empate. E Valença só passa se vencer Barra do Piraí por uma diferença de 10 gols. Então, esse fim de semana vai ser decisivo com a definição dos outros grupos. É isso aí. A gente tem dois jogos no sábado, mas quatro no domingo. A gente vai acompanhar aqui, então, os detalhes dos jogos de sábado, que vão definir, então, os classificados do Grupo C. Ou o que é classificado que resta, né? Porque essas duas equipes já estão classificadas. Três Rios e Paulo de Fronten, então, se enfrentam no Complexo Esportivo Social Olímpico de Três Rios. Agora, não é jogo só para cumprir tabela, não. Porque Três Rios ainda precisa de ter um bom aproveitamento. Porque esse bom aproveitamento vai fazer diferença lá na frente. Então, quanto mais pontos, melhor. Mesma coisa para Paulo de Fronten. Agora, a gente tem um outro jogo também, no sábado, às duas da tarde. Angra dos Reis enfrenta Sapo Caia, no ginásio poliesportivo Getúlio Campos Teles. Em Angra dos Reis, Angra jogando em casa. É aquele jogo que eu falei. Quem vencer avança e, se esse jogo terminar empatado, quem se classifica é Paraty. Todos os jogos com torcida única, sempre a torcida do time mandante. Então, você já pode se organizar aí para planejar e incentivar a sua cidade na Copa Rio Sul de Fusão, nessa fase decisiva. Porque a torcida faz toda a diferença. E todos os detalhes, você sabe, né? Jogos, tabela, classificação, ge.globo, barra TV Rio Sul.